Amor, o que você tá fazendo? Eu tô jogando, por quê? É porque eu tenho um compromisso agora e eu vou precisar que você olhe a Lívia pra mim, pode ser? Ah, pode ser. Desde que ela não coma nada com açúcar, eu acho que ela vai ficar comportada. Então tá, meu bem, cuida bem dela, eu devo voltar só mais tarde, tá? Tá bom, tchau, vai com Deus. Beleza. Pronto, agora eu posso jogar o dia inteiro. O que que foi, Lívia? O que que você tá me olhando desse jeito? Eu tô entediada. Tá, mas cadê seu celular? A gente pode jogar um jogo junto se você quiser. Tá, então você quer nadar na piscina? Então não sei o que fazer, Lívia. O que que você quer fazer? Eu quero ir no shopping. Ah, no shopping não dá. O shopping tá fechado agora. Aqui tá dizendo que o shopping tá aberto. É, entendi. Tá, tá, vamos pro shopping então. Vamos embora, vamos embora pro shopping. Pronto, Lívia, chegamos no shopping. O que que você quer fazer aqui que eu não entendi até agora? A menina me siga. Tá bom. Deixa eu só fechar a porta. Vamos embora. Cheguei do flip-flip e agora é só aproveitar. Agora que eu já tô com cartão, é só começar a brincar. O primeiro brinquedo que eu quero jogar é a máquina de ursino. Eu vou tentar pegar o elefantinho. Ele tá bem ali, ó. Ah, não deu certo. Eu quero ir nesse brinquedo pra gente ficar igual a linha pro céu. Eu quero ir nesse brinquedo. Eu tô bem assustador. Eu vou ver. Agora que eu tô com a lixo. Pra quem não sabe, eu sou muito bom. Se tivesse alguém pra disputar, eu ia ganhar a força do mundo. É, rapaziada. A Lívia falou pra eu ficar esperando aqui que ela ia fazer alguma coisa. Inclusive, ela foi com o meu cartão de crédito, mas até agora ela não voltou. Não sei o que que ela tá fazendo. Vou tomar. Eu não fui tão bom assim, mas a próxima eu vou ganhar. Agora vai dar certo. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho mais uma chance. Peraí, gente. Esse eu fui muito bem. Agora é o round final. Eu acho que eu não sou tão boa no meu alívio digital. Pronto, Dino. Nossa, Lívia, você demorou demais. Eu tô aqui te esperando até um tempo. Você falou pra eu esperar aqui, mas não voltava nunca mais. Ah, eu acho que aqui no shopping não vai ser muito legal da gente ficar. Vamos pra outro lugar? Ah, mas você que falou que iria ir no shopping. Não tô entendendo mais. Ah, mas eu entrei lá pra ver e não gostei. Ah, entendi. Tá, então dá bom. Vamos pra outro lugar, então. Eu acho que eu sei um outro lugar que você pode gostar. Chegamos agora no nosso próximo destino. Onde você me trouxe, Dindo? Lívia, eu te trouxe no fast food pra gente comer. Ah, eu não tinha pensado nisso. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Caramba, Lili, você já tá até sentada aí na mesa? Tô, é que sentadinha. Entendi. Ó, então me fala o seguinte. O que que você quer comer aqui? O que que você quer comer aqui agora? Uma batata frita e um sorvete. Uma ótima escolha, uma ótima escolha. Tá, peraí que eu vou comprar. Prontinho, Lívia, ó. Batata frita. E aqui tá seu sorvete que eu vou ficar segurando quando você acabar a batata frita, beleza? Beleza. É, eu acho que não tá sendo tão difícil cuidar dela. O problema é que ela tá usando só o meu cartão. Mas você não usa lá no shopping, né, Lili? Não, eu não. Ah, então tudo bem. Rapaziada, outro lugar que a Lívia me fez trazer ela aqui no final da tarde. Foi aonde, Lili? No parquinho. É, tá bom, né? Sim, vamos no parquinho. Pelo visto eu tô falando sim pra tudo que ela tá pedindo hoje, né? Mas a Natália não vai poder falar que eu não cuidei dela direito. E olha só, rapaziada, hoje a gente veio num parquinho diferente, tá ligado? Esse é outro parquinho que tem aqui no condomínio também. Então, Lívia, pode ir. Vai lá, aproveita. O parquinho é todo seu. Eita, já foi, já foi. Só toma cuidado, hein? Não corre muito. O que é isso? Ela já tá subindo num negócio aqui, ó. Parece uma formiguinha e tá balançando. Isso é uma mola? Caramba. É, pelo visto ela tá se divertindo, né? Muito tempo depois. Rapaziada, eu tô com medo de começar a ficar escuro, mano. E eu realmente tô escutando algum barulho aqui em cima. Eu acho que tem algum animal espionando a gente, velho. Ô, Lívia, eu acho melhor a gente ir embora, tá? Eu não vou embora. Lívia, é melhor a gente ir embora. Eu tô falando sério. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou escalar aqui. Que é isso? Volta aqui, Lívia. Lívia. Lívia, não faz isso, Lívia. Como que eu vou te pegar? Eu não consigo. Eu vou começar a subir aqui. Eu vou escalar. Eu vou escalar. Lívia, para de andar desse jeito, correr. Lívia. Lívia, onde você tá indo? Eu consigo te ver daqui, tá? Eu tô vendo tudo aqui, ó. Sei. Sai daí de dentro. Sai daí, Lívia. Lívia, sai daí de dentro. Eu vou te pegar aqui por esse lado. Esse lado aqui eu consigo escalar. E consigo chegar. Ela foi pro outro lado agora. Lívia, é sério, a gente tem que ir embora. Eu não vou. Por que não, Lívia? Uai, porque tá sendo muito divertido. Eu quero brincar. Tudo bem. Vamos ao seguinte. Se você for embora comigo agora, amanhã a gente vem. E você pode ficar o dia inteiro nesse parquinho. Pode ser? Você promete? Eu prometo, Lívia. Eu prometo. Vamos embora, por favor. Tá bom, mas eu não vou descer por aí. Eu vou descer por aqui. Tá, tá. Pode descer por onde você quiser. Desce por aí então, vai. Eu acho que você tá pesada pra esse corregador, viu? Pronto, estamos combinados. Amanhã eu posso te trazer? Sim. Então vamos embora. Vamos embora porque eu tenho certeza que tem algum animal aqui em cima. Fora, rapaziada, que olha isso. Tem uma outra casinha de boneca bem aqui. É, isso eu não sabia, viu? Mas tudo bem. Vamos embora. Lívia, para de correr. Lívia, para de... Ah, mambo. Agora eu tenho que correr atrás dela. Ai, beleza, chegamos. Amor. Que bom que vocês voltaram. Entre aí, Lívia. Que bom que você chegou, meu amor. Sério, a Lívia tava fazendo eu gastar muito dinheiro. Uai, meu bem, você ficou com ela? Eu sei que você levou ela onde? Eu levei ela no shopping, ela entrou, viu como é que tava e não quis fazer nada. Eu levei ela também no fast food, eu levei ela em vários lugares. Só que ela tá gastando muito dinheiro. Por isso que ela gastou muito. Você levou ela em vários lugares. Ah, tudo bem, mas você também não voltava pra casa? O que você tava fazendo? O que você tá rindo? Meu bem, posso te contar a verdade? Ah, qual que é a verdade? Quem me pediu pra deixar você sozinho com a Lívia? Sabe quem foi? Quem? O Enaldinho. Não, você tá de brincadeira comigo. Mas como assim pediu pra deixar sozinho? Você tava onde? Ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu me vingar por ele. Porque você deixou ela lá com ele um dia. Ah, você tá falando daquela vez que eu pedi pra ele olhar a Lívia durante um dia inteiro? Isso então não passou de simplesmente um troco? Exatamente, e ele que pediu. Então você não pode me culpar. Então você tava fazendo isso tudo por querer, Lívia? Por querer. Você sabia disso tudo? Sim, sabia, claro. Véi, eu não tô acreditando nisso. Quer saber? Ó, fiquem juntas agora. Você vai me transferir agora todo o valor que eu gastei no meu cartão, tá? Você tem que pedir o Enaldinho, eu não. Eu vou pedir o Enaldinho agora. Porque eu gastei um monte de dinheiro com a Lívia hoje. Eu falei sim pra ela pro dia inteiro. Eu vou pedir o Enaldinho agora. Eu vou pedir o Enaldinho agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma